Com muita alegria que nós recebemos, na segunda-feira, essa ambulância. Já tem algum tempo que nós fizemos a aquisição dela, mas tem todo um preparo para que seja fornecida, porque tem todo um modelo a ser seguido, uma padronização, ela tem que ser de acordo com o modelo exigido pelo Ministério da Saúde. Então, hoje nós temos aqui no nosso município toda equipada e de acordo com as exigências do Ministério da Saúde. É importante a gente salientar que esta é uma ambulância do SAMU. A gente sabe que a administração vem falando sobre a instalação do SAMU aqui no nosso município. Seria o primeiro passo? Sim, é o primeiro passo. Então, existe todo um cronograma a ser seguido. Demos o primeiro passo e agora estamos seguindo, aguardando a liberação dos próximos a serem seguidos. A próxima meta é o treinamento da equipe, que acredito que seja feito um treinamento no próximo mês. Bom, e a gente sempre sabe que a instalação do SAMU aqui no nosso município vai desafogar e muito o trabalho realizado ali pelo pronto-atendimento aqui da nossa cidade. Sim, além da qualidade e eficiência. Hoje nós já temos um atendimento de qualidade, desafogando ainda mais o nosso pronto-atendimento. Seria mais uma equipe para somar com o atendimento e o acesso mais rápido para a porta de entrada no nosso pronto-atendimento. E essa ambulância do SAMU veio através de uma emenda parlamentar? Também. Nós conseguimos um apoio de emenda parlamentar do deputado Eugênio e recurso próprio daqui do nosso município. Investimentos na saúde aqui de Alto Graças acontecendo, sim. Sim, não para, né, Luiz? Mais uma vez, o município, preocupado com a saúde e bem-estar da nossa população, fizemos, juntamente com o deputado, a aquisição de mais uma ambulância. Obrigado. 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 Obrigado.